O que é o Gato? Atenção a Eupuca Vai bater O homem está virado um sapicuera Que nem diz o meu amigo Toninho Vialla Vai sobrar tiro Até a Eupuca agora Vai bater Vai bater Bruno Oduns Fala para o Silomar Popular Palinha Que o Rudinei Duns Está torcendo por ele De Itapejara Bruno Oduns E o Rudinei Beleza Assim que ele chegar perto aqui Nós dá o recado Rudinei Duns Vamos ver se o Pulca Agora acerta outro tiro Daquele Compartilha aí Compartilha aí o Rudinei Compartilha aí Gurizada aí Da Itapejara Família Duns Compartilha a live aí E o Bicho é banco Abraço Tigue a parecida Dalmato E o Bicho é banco 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 Se ele bater Segurando Ganhou o jogo Da 10 a 5 Vai para o tiro E o Bicho é banco E o Bicho é banco